Salve família, tá começando mais o vídeo, mano Então galera Já que Tá fazendo um vídeo de bola aí com as meninas E agora não vai fazer só com os homens, entendeu? Mas pera aí, tem alguém que vocês não gostam disso? Feito Não, eu gostava que até 5 minutos atrás Agora você gosta de 5 minutos Por que? A brincadeira é essa O homem só vai poder chutar uma vez só Né? É Aí, ó O homem vai poder chutar a bola nos meninos E vai falar se gosta dele ou não gosta E o por que? Que não gosta e porque gosta Entendeu? Vamo lá Quem vai começar a ficar assim? Eu vou Vai ser não Vai começar com você? Você vai tirar a camisa, viado Aí Ó Eu vou fechar o olho Ó, pera aí, arruma certinho aqui a fleira ó O colho fechado Com o colho fechado O colho fechado Você vai tomar o momento que quiser, é pra ser Vai 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 Tenta aí, vem Pessoal 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 Por que você estuda bala no Félix? Eu estudei com ele fechado, nem saber que pegaria ele mais Eu não sei, gosta dele ou não gosta? Não fede nenhum cheiro Não fede nenhum cheiro também Olha, o pessoal diz no meu, calma Vem ao próximo, tá? Quem vai acertar? Eu junto só? Não, não, quem vai acertar não já vai É... Quem vai acertar? Quem vai acertar? Quem vai acertar? Não vai acertar Não vai acertar aí, se dá uma separada aí Tampar aqui, se dá uma separada aí Não vai acertar aí Acertou na cabeça Acertou na cabeça Ó, eu chutei errado lá Eu vou subir ó, eu vou subir ó Eu vou acertar aí, eu falei pedindo isso aqui ó O que? Eita, deu? Então, você não gosta do meu? Gosta, gosta Por que você gosta do meu? É, tá lá, já sabe algo assim e conta também Ah, é... Fala lá agora, porque... Nossa, ela não gostaria do meu Ah, já pedi aí Você não queria, hein? Tá lá, já, já tá aí Eu falo, já acertei Você quer ir? Algo aponente Ela que saquem as vezes Você quer ir? Eu não sei querer, gostei você não Boa! Nossa, tia, velho! Todos já sabem o que era o Pedro. Ele ficou vendo? Ele sentou em quem? Pedro, Pedro. Por que você fez o barco? Por que? Mas eu vi o que ele fez. Vocês não gostam dele, galera. Só pra aquele caso ali, Pedro. É, tinha que ser cobrado. Tinha que ser cobrado. Ô, mano! Mas eu não posso, galera. Você também, nós estamos em cima. Mas eu não sei o que é. Mas eu não sei o que é. Não é nada pra perto. Gente, não sei de tudo, não. Ô, cara. Só me joga na bola desgraçada. Joga no Briel, que ele tá falando demais. Meu parceiro que eu tô cobrado depois. Fica reto ali com o cara. Fica assustando. Eu sou Barbie girl. Eita! Eu vou acertar no Briel, porque ele é o único que não vai levar bolada aqui. Eu sou o Jus. Ó! Ó! Ele falou. Isso é o único que ele só jogou em você, porque ninguém vai acertar em você. É? 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 É o que vocês dois aí. Amor, ó. Tadinho. 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 Tadinho falando e o mundo conversando é a mesma coisa. Tadinho. Tadinho. Ó o meu celular aí no chão. Cuidado. Ele passa o problema. Amiga. Tá aí quem, ó? Ele nos colocou no chão. Vai voltando. Pode ir e voltar. Acerta o problema. Ó. Ó. Ó, tá todo mundo bem. Vai nem lá. E tá no chão. E o meu celular. Não. Não, olha. Tá caindo. Tadinho. Tá caindo. Tadinho. Tadinho. Ele chutou a luz. Não. Entretanto dela até a cabeça, né? Não. Nossa, Carlinhos. Meu Deus. Ó. Tá caindo. Tá caindo. desce. Nossa! Ô, sai daí, você é muito ruim, velho. Mano, ele é muito ruim. Eu? Tá na parede, tá na parede. Tem que falar. É. Oi, porque eu não sei se foco lá na parede. Minha parede não mexe com ninguém. Olha, minha parede não mexe com ninguém. Olha, minha parede não mexe com ninguém. Todo mundo mexe, todo mundo vai sair eu? Ah, eu, meu Deus. Ah, eu tenho certeza que eu acho que você tá aí que eu tô aqui mesmo. Ah, meu Deus. A gente nunca vai acabar. Olha o seu Ronaldo. Olha o seu Ronaldo. Ah, não sei o que que eu chuto. Ele deu pra mim. Nossa! Ele pegou. No Pedro. Eu tô de amarelo, mas eu tô de acertar essa porta. Você gosta do Pedro? Ó, eu gosto do Pedro, mas ele é muito falso. Ele é da hora, mas ao mesmo tempo que ele tá do nosso lado, ele tá do lado das minhas também. Tem que tá do lado das meninas, não tem? Tem que tá do lado das meninas. É porque as meninas... Deixa eu te cuidar. É porque as meninas dão um negócio pra ele que você não pode dar. Não, eu não. Ele ia ter pedido o meu favor. Um gomo. Tartarucos? É porque as meninas dão um negócio para o seu tio. Ah, eu não vi. Eu não vou deixar o cara do outro. A intenção não foi cacar dele. Eu gosto dele, o moleque da hora. Desde quando tu vem cedo, eu tô bem. Ela vai dar pra ele que eu pego, porque eu pego. É falso. Ele não vai em você, não. Mas ele não gosta de problema dele. E eu não vou fazer mal. Ah, a gente vai chegar. Cabe o que você está falando mal? Hã? Vai, mas a calma. Vamos ver. E cara, você vai chegar mal ainda? Olha, esse bem limite eu não vou dar muita coisa. Ó, tá lá. Mas ninguém acertou nenhum, mano. Acertei o bracinho. Estou dando um dobra no meio. Estou dando um dobra no meio. Ó, Bil. Vai. Você vai deixar o barco. Eu vou ser que eu não seja. Eu vou ser que eu não seja. Eu vou ser que eu não seja. Eu acabei com a sua carreira hoje. Eu tô, Dio. Você perdeu tudo no Instagram, por favor. Vai que eu tá com ele. Uff! Você peguei? Falsificado. 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 Tá ligado? Eu não gosto pra pra caralho, mas... Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. O que ele fez pra tirar a caralho? A senhora falou pra caralho. Só porque ele não gostava dele. Quem falou que não gostava dele? Quem gostava dele? Rapaziada, se eu pudesse gostar uma bola em todo mundo, tudo falso. Erro! 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 Agressão, agressão! Olha eu aqui! Mentira, mentira! Mentira, rapaziada! Tá do lado das meninas também. Rapaziada, isso foi mais... Não vai se esquecer. Fala pra galera... Pergunta o que a galera achou. Ah, tá bom. Manda a galera comentada. Aí, ó. Rapaziada, comenta no vídeo a melhor parte que você gostou. Fala pra galera, deixa o like. Deixa o like. Tá bom? Manda um presentinho pra nós no Insta. É... Segue no Instagram lá. Vem e follow. É só o seu? O Insta da House, hein? Rapaziada!